Bom, meu nome é José Trevisan, eu sou ancião na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, capital. Já foi em 96, já são 28 anos já, quase, completados nessa carreira, nesse ministério. Esse ministério, ele tem que fazer sentido a esse departamento, a esse ministério na igreja, que é um subpastor, um ajudador do pastor, para que o rebanho seja conduzido. Eu até gostaria que eu tenha em mãos aqui a Bíblia, que foi presenteada quando da minha ordenação. E aqui, na dedicatória, diz o seguinte, José Trevisan, procuro apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está em 2 Timóteo 2,15. Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pinheiros, consagração de anciãos, 31 de agosto de 1996. Assinado pelo querido pastor Walter, Walter Rosa. A questão de vidas transformadas, eu acho que é o que deve mover a vida de todo aquele que está no ministério, que atua no ministério, porque se isso não acontecer, fica sem sentido. O propósito não existe. E realmente isso tem que nos motivar e cada vez mais fazer sempre o melhor. Meu sonho é ver a minha família no céu, é ver aqueles amigos queridos que estão conosco hoje em Pinheiros, estão lá nos seus ministérios, nos seus departamentos, também atuando. Queridos que um dia lá estiveram, que hoje estão em outras igrejas, em outros locais. E em especial aqueles queridos que estão no nosso coração, que descansaram no Senhor, mas que muito contribuíram ali para que aquela igreja continuasse firme ali em Pinheiros. Esse é o nosso motivo, que tem que nos motivar sempre a prosseguir para ver mais e mais vidas transformadas.